A Assembleia Legislativa promove na segunda-feira uma audiência pública virtual para tratar sobre a criação de uma política pública estadual de incentivo ao terceiro setor. O assunto está em debate no Parlamento por meio de um projeto de lei da deputada Paulinha. A proposta tem como objetivo fomentar o terceiro setor, formado por entidades privadas, sem fins lucrativos, associações e fundações. A ideia é ajudar as instituições a acessarem recursos por meio de incentivos fiscais estaduais e federais e assim contribuir para que elas tenham resultados efetivos na vida de quem precisa. A audiência pública será às duas horas da tarde e poderá ser acompanhada ao vivo pela TVA e no canal youtube.com.br.